Retratos, desenhos de admiração é um novo trabalho do poeta, artista plástico e contista Carlos da Listela. A obra lançada pela editora Maralto completa o terceiro volume do que o autor chama de trilogia em conjunta. O livro de arte mistura as técnicas como nanquim, colagem, lápis de cor e traz ensaios sobre os processos criativos do autor, que é com quem eu falo agora aqui no Identidade Paraná. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Olá a todos aqueles que estamos assistindo. Carlos, nós estamos com um exemplar da sua obra aqui no nosso estúdio e eu queria que você falasse para quem está em casa o que o leitor encontra no seu livro, que faz parte dessa terceira obra da trilogia. São basicamente desenhos, embora eu use várias técnicas, que contam uma pequena história do rosto. Eu sempre tive muito espanto com a conformação que o rosto e qualquer rosto tem. Então, cada desenho é um registro desse espanto, dessa investigação. Faço isso, comecei a fazer isso com 12 ou 13 anos, ainda na escola, desenhando olhos, 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 depois boca a boca. E com o tempo, eu não sabia, isso foi se estruturando nessa curiosidade maior que agora desembocou nesse livro. Carlos, você traz diversas personalidades para o livro e eu queria que você falasse um pouco da escolha dessas personalidades. Há uma dimensão afetiva também nessa escolha? Há. Tanto que o título, o subtítulo do livro, Retratos, Desenhos de Admiração, ele vem de uma obra de um Cioran, um filósofo romeno, que tem um livro que se intitula Exercícios de Admiração. Ele escreve sobre pessoas que ele admira. Aqui é a mesma coisa, eu fui percebendo que, desde a década de 80, eu venho fazendo retratos de pessoas que eu admiro, sem pensar no livro, naturalmente. E não me pareceu que o melhor título seria aquele que deixasse explícito para o leitor que essa escolha não é feita em cima só de escritores, só de pintores, mas sim de pessoas de várias áreas que, de alguma forma, fizeram parte da minha história pessoal. Alguns, algumas dessas pessoas, eu conheci, convivi com elas, convivo ainda, como Cristóvão Teza, por exemplo, ou como foi com o Potilas Aroto, mas outras estão do outro lado do mundo, como o coreógrafo israelense, senhor Hadnarrarim. Mesmo assim, o trabalho de cada um deles me toca. Por isso, o recorte é, assim, afetivo, mas afetivo dentro do contexto da cultura. Não é afetivo porque são pessoas de quem eu gosto, assim, pessoalmente só. Eu admiro a obra deles, né? Sim, e Carlos, além desses retratos, você também traz para o livro algumas crônicas, falando um pouco dessas personalidades. É, esse livro surgiu quando a editora da Maralto, a Cristiane Matheus, leu, na minha página do Facebook, uma postagem que eu fiz sobre o Paulo Leminski. Eu havia colocado lá três retratos do Paulo Leminski que entraram no livro e um texto pequeno contando como, em mim, normalmente, sai primeiro um retrato que tem o rosto inteiro e depois eu vou decompondo o rosto, até que no terceiro retrato tenho só alguns traços essenciais do rosto em que me parece, eu tento chegar perto da marca pessoal daquele rosto, como se fosse uma espécie de síntese dele. Ela me convidou para fazer o livro e teve a ideia, né, de sugerir que eu escrevesse outros textos sobre outros desses retratados no livro ou sobre a técnica do desenho. Eu mantenho cadernos de ateliê há mais de 40 anos em que eu escrevo regularmente e desenho. E não foi difícil selecionar alguns textos que já estavam escritos e escrever outros, porque eles são sempre pequenas reflexões sobre o que é o desenho. Essa técnica, sim, que a criança aprende na escola e que depois acaba sendo desprezada. O que eu quero dizer com esses textos é que um modo de aprender o mundo é através da leitura, mas o desenho também é um modo de aprender o mundo, de construir uma visão sobre ele, né, embora com o passar do tempo a maioria das pessoas deixe de desenhar, infelizmente. E falando nessa dimensão do desenho, Carlos, no livro você utiliza várias técnicas. Isso. Eu gosto da ideia de que esse livro é um arco de variações sobre o desenho. Eu tenho um primeiro livro, um outro livro que saiu no começo dos anos 2000, se não me engano 2004, que se chama Bicicletas de Montreal. Era um arco de variações sobre as bicicletas abandonadas na cidade de Montreal. Naturalmente, eu não tinha uma paixão particular pela bicicleta, não é isso. A bicicleta era um objeto gráfico que aparecia abandonado em todos os lugares na cidade, amassada, de ponta cabeça, com flores na cestinha, na frente, embora estivesse abandonada. Aqui é um conjunto de variações sobre o rosto, porque a epígrafe do livro, que é de um escultor e também desenhista e pintor, que é o Giacometti, diz que ele ia ao museu, sempre ao Louvre, e ficava espantado com as obras que ele via no Louvre. Como a gente vai no Mon e fica encantado com o que vê lá. Mas, com o passar do tempo, ele passou a ficar espantado, não com os quadros que estavam na parede, mas com a cabeça, com o rosto das pessoas que estavam vendo os quadros. Eu compactuo exatamente dessa mesma curiosidade. Toda vez que eu saio, caminho pela cidade, há cabeças que têm uma conformação muito bonita, muito diferente. E não estou falando de uma beleza clássica, não grega. Então, há uma admiração muito grande por essa parte do nosso corpo, que é aquela que é a mais expressiva que a gente tem, que é aquela que representa a nossa identidade, assim, junto aos outros. O texto, os textos tentam dar conta disso. Por que eu estou pintando só o rosto? Por que eu começo os desenhos sempre desenhando olhos? E depois dos olhos, eu acabo chegando naquilo que compõe uma face, uma cara. Para finalizar, Carlos, eu gostaria que você falasse, como o público tem acesso ao livro e à trilogia? Esse livro, ele foi publicado, está sendo publicado pela editora Mar Alto, cuja editora, ou a publisher, é a Cristiane Matheus. Ele é vendido para sistemas de ensino, de escolas particulares. Saiu uma primeira tiragem de 17 mil exemplares, e é agora, depois dessa tiragem vendida, que ele começa a ir para as livrarias. Por hora, é preciso entrar em contato com a própria Mar Alto e pedir, comprar o livro com eles. Mas, em breve, esses canais de venda vão ser maiores. Os meus outros livros, que também são vendidos por eles, até pouco tempo estavam na Amazon, na Submarino, em todos os canais de venda aí da internet. Tá certo. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Identidade Paraná e parabéns pela obra. Eu que agradeço a vocês, viu? Obrigado.